Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês o Sistema Cartográfico Nacional. Para quem não sabe, o Sistema Cartográfico Nacional é uma forma de você dividir o Brasil em cartas topográficas. Esse Sistema Cartográfico Nacional foi criado pelo Decreto nº 243, no ano de 1967. Ele estipula que o Brasil deveria ser mapeado em cartas topográficas. E o Sistema Cartográfico tem, basicamente, seis escalas. Então, ele vai ter a escala de Série 1, que é 1 para 1 milhão, Série 2, que é 1 para 500 mil, Série 3, que é 1 para 250 mil, Série 4, 1 para 100 mil, Série 5, 1 para 50 mil e Série 6, a mais detalhada, maior escala, 1 para 25 mil. O órgão responsável pelo mapeamento é o IBGE, junto com o DSG, que é a Diretoria de Serviços Geográficos do Exército Brasileiro. Só que acontece, o Sistema Cartográfico vai ser dividido em seis escalas, como eu falei, e cada escala vai ter uma quantidade de folhas. Então, por exemplo, a escala 1 para 1 milhão, que seria o Brasil milionésimo, vai ter 46 folhas. Na 1 para 500 mil, vai ter 154 folhas. Na 1 para 250 mil, 556. Na 1 para 100 mil, a gente vai ter 3.049 folhas. Na 1 para 50 mil, 11.928 folhas. E na 1 para 25 mil, 47 mil folhas. Aqui a gente fala que, na escalão para 500 mil, a partir da escalão para 250 mil, a gente vai ter projeção cartográfica UTM, ou seja, coordenadas planas. Agora, já na escala 1 para 500 mil e 1 para 1 milhão, você vai ter coordenadas geográficas, que é projeção de Lambert. Só que qual o problema? Nem todas essas cartas estão mapeadas. Todas as cartas que estão feitas, concluídas, são a escala 1 para 1 milhão e 1 para 250 mil. Se vocês virem entrar no IBGE, aqui, ele mostra aqui, esse mapa, resumo, falando o seguinte, mapeamento na escalão para 50 mil. Então, na 1 para 50 mil, a gente tem a região de São Paulo e o Grande do Sul aqui, região de São Paulo, já está feito, mapeamento existente. Em rosa, pelo IBGE e verde pelo exército. Então, a gente pode ver que na escala 1 para 50 mil ainda falta muita coisa, muita coisa ainda está em andamento. Agora, se você vir, por exemplo, já na escala 1 para 100 mil, na 1 para 100 mil já tem muita coisa feita. Aqui, na escala 1 para 100 mil. Na escala 1 para 250 mil, a gente pode ver que muita coisa está em andamento, em laranja já está concluído, só que muita coisa está em andamento, em amarelo. E na 1 para 1 milhão, que é Brasil 1 milionésimo, que seria a base cartográfica contínua, já está tudo pronto. Se a gente entrar no portal de mapas do IBGE, você vem aqui no Google, digita aqui, portal de mapas do IBGE. Você vem aqui, aí você vai ter o mapa digital, que seria o mapa índice. Você vem aqui em galeria, extensão, aí vem aqui em shapefile, aí aqui tem essa opção de mapa índice digital. Está vendo aqui, mapa índice digital, produto mapa índice digital, e aí você pode baixar o shapefile, como eu fiz aqui. Aí você baixa em, aqui, você clica aqui, aí ele vai baixar aqui em formato de, deixa eu só subir mais aqui, o formato é zip, você descompacta. E aí você joga aqui no ArcGIS, no seu programa SIG, aqui eu joguei as unidades federativas, os estados, e aqui você vai ter várias camadas. Você vai ter aqui várias camadas, peraí, deixa eu... aqui, você vai ter várias camadas, aqui está separado, está vendo aqui, está separado. E aqui você tem o arquivo, o PDF, com as instruções, né, de como funciona cada... aqui, ó, mapa digital e índice digital, última edição, 2011, né. Então ele fala aqui, ó, ele fala aqui o seguinte, ó, que os mapas que o Brasil tem que ser divididos em cartas topográficas, para facilitar a organização, né. Ele fala aqui, ó, o Datum, que todas as cartas estão em Elipsoid WGS84, né. E aqui, ó, o que interessa, ó, Sistema Cartográfico Nacional, mapa existente. Então, eu peguei aqui o shapefile do mapeamento existente e joguei aqui no QGIS, está vendo, ó. Então, por exemplo, ó, se eu habilitar aqui na escala 1 para 1 milhão, a gente vai ver que está tudo feito, está vendo, ó. Todo o Brasil já está mapeado na escala 1 para 1 milhão. Se eu verificar, por exemplo, a escala, é, um pouco maior, que seria a escala 1 para 250 mil, ó, eu posso ver que quase tudo também já está mapeado, né. Salvo algumas, algumas, algumas cartas aqui, ó, no Mato Grosso, Piauí, Pernambuco, né. Se eu abrir a tabela de atributos, ó, 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 ele vai colocar, ele vai dar o nome da folha, né, o nome da folha, né. Eu já vou explicar como é feita essa, essa nomenclatura, essa codificação das cartas, tá. É, agora, por exemplo, não a escala menor, que seria a escala 1 para 100 mil, né, que está em laranja aqui, ó, está vendo, ó. Já tem bastante coisa feita também, né. Lembrando que isso foi de 2011, né. Novamente, se você abrir aqui a tabela, você tem aqui o nome das cartas, né. Aí depois, se você for dar a escala 1 para 50 mil, você vai ter menos coisas, menos regiões mapeadas. Contudo, a gente pode ver que a região sul e sudeste, né, São Paulo está toda mapeada, Paraná, Rio Grande do Sul, toda mapeada. Agora, se você for na maior escala possível, que não para 25 mil, ó, a gente vai ver que tem pouquíssimas coisas mapeadas, né. Então, esse arquivo aqui, ele serve como referência para a gente trabalhar com as bases cartográficas contínuas, né. A gente sabe que o IBGE na escala 1 para 250 mil tem, né, tudo mapeado. Aí você vai ter lá todos os planos de informações disponíveis, como ideografia, curva de nível, pontos cotados, modelo digital de elevação, etc, né. E por último, como é que a gente faz para, como é que é feita a regra para codificar, nomear as cartas, né. A gente pode ver que, por exemplo, cada carta, ela tem um nome, né. Então, por exemplo, aqui, ó, nome da carta, tá vendo, ó, SB20, SC20, né, MI quer dizer mapa índice, tá. Então, se a gente vir aqui na apresentação, né, aqui na apresentação do professor Vettorazzi, da USP, né, ele fala o seguinte, ó, como é que as cartas são nomeadas, né. Então, é o seguinte, ó, na escala 1 para 1 milhão, né, a carta, ela vai receber S, é referente a hemisfério sul, e N, referente a hemisfério norte. Como 80%, quase 90% do Brasil está no hemisfério sul, a carta sempre vai começar com a letra S, né. E aí, como é que funciona, ó, você vai ter aqui, ó, então, como vai funcionar a nomenclatura das cartas 1 para 1 milhão, né, no sistema cartográfico nacional. É, como eu falei, por exemplo, aqui é SB23, então, quer dizer que o SB é hemisfério sul, né, e o B corresponde à latitude, né, em qual latitude está a carta, né. Então, a latitude, as cartas 1 para 1 milhão, as latitudes estão de 4 em 4 graus, enquanto que as longitudes, né, que são os fuzos horários, estão de 6 em 6 graus. Então, por exemplo, a carta SB23, ela está no hemisfério sul, certo, na longitude 23 graus e na latitude 4 graus, né, sul, né. Aí, quando você sai da escala 1 para 1 milhão, você entra na escala 1 para 500 mil, né, por quê? Porque a carta na escala 1 para 1 milhão, ela vai conter 4 cartas na escala 1 para 500 mil, né. E como é que funciona a nomenclatura? Mantém, né, a mesma da 1 para 1 milhão, só que você vai adicionar as letras V, X, Y, Z, né, ou seja, da esquerda para a direita e de cima para baixo, né. Ou seja, daqui para cá, né, daqui para cá e daqui para baixo. Então, por exemplo, se você pegar a carta SB23X, quer dizer o quê? SB23X, ela vai estar na latitude 23, na longitude 23 graus, certo, na latitude entre 4 e 8 graus, né. Só que ela vai estar do lado direito superior da carta na 1 para 1 milhão, né, no canto superior direito. Sendo que na escala 1 para 500 mil, cada folha vai ter uma amplitude de 2 graus de latitude e uma amplitude de 3 graus de longitude, né. Aí você saindo da carta 1 para 500 mil, né, você vai entrar numa escala maior, né, que é toda mapeada pelo, que é a base cartográfica contínua do IBGE, que é na escala 1 para 250 mil, né. A 1 para 250 mil, ela vai, é, 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 quatro cartas da escala 1 para 250 mil vão estar contidas na carta de 1 para 500 mil. E a nomenclatura é feita pelas letras A, B, C e D, né, como ele está falando aqui, ó. Ó, ó, sendo que cada, cada folha na escala, cada carta na escala 1 para 250 mil, ela vai ter, é, um grau de latitude por um grau e meio de longitude, né. É, e as, as quatro folhas vai ser, vai ser, vai ser, a divisão vai ser feita também em letras A, B, C e D, da esquerda para direita e de cima para baixo, né. Então aqui, ó, é consecutivo, ó, uma carta na escala 1 para 250 mil, ela vai ser, por exemplo, nesse caso aqui, ó, SB23XD, né, quer dizer o que? O D é o canto inferior, é, é, o canto inferior direito, né, seria, essa nomenclatura aqui, seria do A, B, C e D, né. Aí quando você sai da escala 1 para 250 mil, a próxima escala maior é a escala 1 para 100 mil, né. A escala 1 para 100 mil, ela vai ter uma amplitude de, é, 30 minutos na latitude e 30 minutos na longitude, né. E uma carta 1 para 250 mil, ela vai conter 6 cartas na 1 para 100 mil, como tá falando aqui, tá vendo, ó. E cada carta na escala 1 para 100 mil, ela vai ser, é, dividir, é, numerada em números romanos, de 1 a 6, sempre da esquerda para direita e de cima para baixo, né. Então nesse exemplo aqui, ó, a carta SB23XD3 é uma carta na escala 1 para 100 mil e ela tá localizada no canto superior direito da folha, né. Aí quando você sai da escala 1 para 100 mil, você vai na escala 1 para 50 mil. Uma carta na escala 1 para 100 mil, ela vai conter 4 cartas na escala 1 para 50 mil. Sendo que a amplitude na, numa carta na escala 1 para 50 mil, ela vai ter o que? Ela vai ter, é, 15 graus de latitude por 15 graus de longitude, né. E como que é a numeração? A numeração é por algoritmo, é, arábico mesmo. É, 1, 2, 3 e 4. Mesma coisa, da esquerda para a direita e de cima para baixo, né. Então nesse exemplo aqui, ó, se você ver uma carta SB23XD3,3, quer dizer que é uma carta na escala 1 para 50 mil, né. E aí por último, você vai ter a, no SCN, a maior escala possível que é na escala 1 para 25 mil, né. Sendo que uma carta, sendo que uma carta na, na escala 1 para 50 mil, ela vai conter 4 cartas na escala 1 para 25 mil. E a numeração dela é feita pelos pontos cardeais intermediários, né, é, nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste, né. Mesmo esquema, só que a amplitude vai ser de 7 graus e meios na longitude e 7 graus e meios na longitude, né. Então, por exemplo, uma carta SB23XD2,3, é, 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 sudeste, quer dizer o que? Que ela está no canto inferior direito, né. Então aqui a gente tem uma, uma representação, ó, de como que funciona, né, ó, a articulação de cada carta, né. Aqui a gente tem o mapa índice, né, formando, é, formando as cartas, né. Então o importante é o que? É a gente saber quais cartas já estão mapeadas pelo, pelo, pelo IBGE, né. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, né, carta 1 para 1 milhão, por exemplo, ó, como eu falei, né, ó, nome da carta, tá vendo, SB20, quer dizer o que? Que tá na, tá na, na longitude, é, 20 graus, né. Por exemplo, se eu pegar agora, por exemplo, na escala 1 para 250 milhão, aí eu vou ter, aí eu vou ter o que? Eu vou ter, é, já, por exemplo, SE, né, aqui é 1 para 250 milhão, isso. Então aqui, ó, não para 250 milhão, se eu ver a, se eu ver a, como que é a numeração, né, aqui, ó, ABCD, né, então aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, ó, T, tá vendo aqui, ó, né, então cada carta vai ter a sua, a sua numeração. E por, e uma coisa importante também, quanto que, quanto que é a extensão geográfica de cada, de cada, de cada carta, né, então ele fala aqui, ó, na escala 1 para 1 milhão, a área coberta é de 290 quilômetros, 290 mil quilômetros quadrados. Na escala 1 para 500 milhão, você vai ter um quarto disso, que vai ser o que? Que vai ser 72 mil, vírgula, 72 mil e 600 quilômetros quadrados. Na escala 1 para 250 milhão, você vai ter uma área de 18.150 quilômetros quadrados mapeada. Na escala 1 para 100 mil, 3.025 quilômetros quadrados. Na escala 1 para 50 mil, 756 quilômetros quadrados. E na escala 1 para 25 mil, 788 quilômetros quadrados, né. E aí, por fim, como é que a gente faz para encontrar essas cartas, né. Para a gente encontrar essas cartas, você tem que usar o complemento do QGIS, chamado DSG, que é o complemento DSG Tools, que é da Diretoria Serviços Geográficos do Exército Brasileiro. Que eu vou explicar no próximo vídeo, né, que vai ser essa opção aqui de ferramentas militares, tá. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Então, como vai funcionar a nomenclatura das cartas 1 para 1 milhão, né. No Sistema Cartográfico Nacional. Como eu falei, por exemplo, aqui é SB23. Então quer dizer que o SB é Hemisfério Sul, né. E o B corresponde à latitude, né. Em qual latitude está a carta, né. Então, a latitude, as cartas 1 para 1 milhão, as latitudes estão de 4 em 4 graus. Enquanto que as longitudes, né, que são os fuso horários, estão de 6 em 6 graus. Então, por exemplo, a carta SB23, ela está no Hemisfério Sul, certo. Na longitude, 23 graus. E na latitude, 4 graus, né. Sul, né. Aí, quando você sai da escala 1 para 1 milhão, você entra na escala 1 para 500 mil, né. Por quê? Porque a carta na escala 1 para 1 milhão, ela vai conter 4 cartas na escala 1 para 500 mil, né. E como é que funciona a nomenclatura? Mantém, né, a mesma da 1 para 1 milhão, só que você vai adicionar as letras V, X, Y, Z, né. Ou seja, da esquerda para a direita e da esquerda para a direita e de cima para baixo, né. Ou seja, daqui para cá, né. Daqui para cá e daqui para baixo. Então, por exemplo, se você pegar a carta SB23X, quer dizer o quê? SB23X, ela vai estar na latitude 23, na longitude 23 graus, certo. Na latitude entre 4 e 8 graus, né. Só que ela vai estar do lado direito superior da carta 1 para 1 milhão, né. No canto superior direito. Sendo que na escala 1 para 500 milhão, cada folha vai ter uma amplitude de 2 graus de latitude e uma amplitude de 3 graus de longitude, né. Aí você saindo da carta 1 para 500 milhão, né, você vai entrar em uma escala maior, né. Que é toda mapeada pela base cartográfica contínua do IBGE, que é na escala 1 para 250 milhão. A 1 para 250 milhão, ela vai, é, 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 quatro cartas da escala 1 para 250 milhão vão estar contidas na carta de 1 para 500 milhão. E a nomenclatura é feita pelas letras A, B, C e D, né. Como ele está falando aqui, ó. Ó, sendo que cada folha na escala, cada carta na escala 1 para 250 milhão, ela vai ter 1 grau de latitude por 1 grau e meio de longitude, né. É, é, e as, as quatro folhas vai ser na, vai ser, a divisão vai ser feita também em letras A, B, C e D, da esquerda para direita e de cima para baixo, né. Então aqui, ó, é consecutivo, ó. Uma carta na escala 1 para 250 milhão, ela vai ser, por exemplo, nesse caso aqui, ó, SB23XD, né. Quer dizer o quê? O D é o canto inferior, é, 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 o canto inferior direito, né. Seria, essa nomenclatura aqui, que seria do A, B, C e D, né. Aí quando você sai da escala 1 para 250 milhão, a próxima escala maior é a escala 1 para 100 milhão, né. A escala 1 para 100 milhão, ela vai ter uma amplitude de, é, 30 minutos na latitude e 30 minutos na longitude, né. E uma carta 1 para 250 milhão, ela vai conter 6 cartas na 1 para 100 milhão, como tá falando aqui, tá vendo, ó. E cada carta na escala 1 para 100 milhão, ela vai ser, é, é, numerada em números romanos, de 1 a 6. Sempre da esquerda para direita e de cima para baixo, né. Então nesse exemplo aqui, ó, a carta SB23XD3 é uma carta na escala 1 para 100 milhão e ela tá localizada no canto superior direito da folha, né. Aí quando você sai da escala 1 para 100 milhão, você vai na escala 1 para 50 milhão. Uma carta na escala 1 para 100 milhão, ela vai conter 4 cartas na escala 1 para 50 milhão. Sendo que a amplitude numa carta na escala 1 para 50 milhão, ela vai ter o que? Ela vai ter 15 graus de latitude por 15 graus de longitude, né. E como que é a numeração? A numeração é por algoritmo arábico mesmo. É, 1, 2, 3 e 4. Mesma coisa, da esquerda para a direita e de cima para baixo, né. Então nesse exemplo aqui, ó, se você vê uma carta SB23XD3,3, quer dizer que é uma carta na escala 1 para 50 milhão, né. E aí por último, você vai ter a, no SCN, a maior escala possível que é na escala 1 para 25 milhão, né. Sendo que uma carta, sendo que uma carta na escala 1 para 50 milhão, ela vai conter 4 cartas na escala 1 para 25 milhão. E a numeração dela é feita pelos pontos cardeais intermediários, né. É, nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste, né. Mesmo esquema. Só que a amplitude vai ser de 7 graus e meios na longitude e 7 graus e meios na longitude, né. Então, por exemplo, uma carta SB23XD2,3, é, 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 sudeste, quer dizer o que? Que ela está no canto inferior direito, né. Então, aqui a gente tem uma, uma representação, ó, de como que funciona, né, ó, a articulação de cada carta, né. Aqui a gente tem o mapa índice, né, formando, é, formando as cartas, né. Então, o importante é o que? É a gente saber quais cartas já estão mapeadas pelo, pelo, pelo IBGE, né. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, né, carta 1 para 1 milhão, por exemplo, ó, como eu falei, né, ó, nome da carta, tá vendo, SB20, quer dizer o que? Que está na, está na, na longitude, é, 20 graus, né. Por exemplo, se eu pegar agora, por exemplo, na escala 1 para 250 mil, aí eu vou ter, aí eu vou ter o que? Eu vou ter, é, já, por exemplo, SE, né, 1 para, aqui é 1 para 250 mil, isso. Então, aqui, ó, não para 250 mil, se eu ver a, se eu ver a, como que é a numeração, né. Aqui, ó, A, B, C e D, né, então aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, ó, D, tá vendo aqui, ó, né, então cada carta vai ter a sua, a sua numeração. E, por, e, e uma coisa importante também, quanto que, quanto que é a extensão geográfica de cada, de cada, de cada carta, né. Então, ele fala aqui, ó, na escala 1 para 1 milhão, a área coberta é de 290 quilômetros, 290 mil quilômetros quadrados. Na escala 1 para 500 mil, você vai ter um quarto disso, que vai ser o que? Que vai ser 72 mil, vírgula, 72 mil e 600 quilômetros quadrados. Na escala 1 para 250 mil, você vai ter uma área de 18.150 quilômetros quadrados mapeada. Na escala 1 para 100 mil, 3.025 quilômetros quadrados. Na escala 1 para 50 mil, 756 quilômetros quadrados. E na escala 1 para 25 mil, 788 quilômetros quadrados, né. E aí, por fim, como é que a gente faz para encontrar essas cartas, né. Para a gente encontrar essas cartas, você tem que usar o complemento do QGIS, chamado DSG. Que é o complemento DSG Tools, que é da Diretoria Serviços Geográficos do Exército Brasileiro. Que eu vou explicar no próximo vídeo, né, que vai ser essa opção aqui de ferramentas militares, tá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.